A gente passou na situação aqui agora, eu não estou falando mal, nunca tive problema com nem correia Eu nunca tive problema com correia Contitec, eu nunca tive problema com correia Daico Eu nunca tive problema com correia Dex, graças ao bom Deus aqui a gente nunca teve problema com qualquer tipo de correia Mas isso aqui serve para Daico, eu não sei se esse vídeo vai chegar nela lá Eu nem acredito né, mas... Ah, eu pedi a correia elástica, a gente sempre pede essa correia 6PK 1200 elástica Aí ela vem, então é 1200 EE, aqui no caso a Daico usa EE e a Contitec usa elástica Escrita elástica, a ambas vem as ferramentinhas e a Contitec vem o manualzinho também, mas bem simples Pelo amor de Deus aí, eu não estou falando mal que a Daico não presta nem nada Mas acho que a Daico precisa ver isso aqui, que deve ter sido um erro, ó Tá, aqui ó, eu li aqui na Contitec, tá escrito, ó Correia elástica, gira a bequinha, alternador, direcionador, aperta a pausa aí Tá gravando? Tá Continuou ou começou? Continuou? Então tá bom Então o que acontece? Aí tem correia, ó, gira a bequinha, alternador, direciona hidráulica, Fox, Gol, novo Gol, blá 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 E aqui também, ó, 12 EE, mas sempre usei Inclusive, pra vocês verem, ó A correia do ar-condicionado Foi a 3PK, não teve nenhum problema, tudo tranquilo Eu só me entendi isso aqui Aí, mano, eu fui tentar porra, pessoal E não dá, meu, ela fica muito longe Falta correia Aí eu falei, meu Deus, o que será que é? Aí eu fui medir com a velha, né Porque Aí eu fui medir com a velha, né Pra gente ter uma noção, né Falei, meu Será que que eu fiz cagada aqui, né Você fica até meio receoso, né Quando isso aqui era reto Isso é bom Aí, segura aqui, isso Segura, isso Aqui que é reto Aí eu fui medir com a velha aqui, ó Pode soltar, peraí Olha lá, pra vocês verem, ó Olha a diferença que deu, pessoal, ó Dá pra ver aqui, ó O que falta de correia Tá? E aí eu fiquei, caraca Aí eu peguei a da Contitec Tá bom? Pessoal, lembrando Eu nunca tive problema com correia daico, tá? Nunca Sempre usei É a primeira vez que me acontece isso Aí eu peguei a Contitec, olha lá, ó Realmente a Contitec é um pouco Mas é pouquinha coisa menor, tá vendo, ó Quase Ai, doido Vamos fazer assim, ó Olha lá, ó Tá vendo, ó Pouquinha coisa menor, tá vendo, ó Dá menos que um dedo Dá pra ver aqui a folga? Dá Olha lá, ó Aí eu peguei a Aí eu fui comparar as novas, né Pra ver se eram do mesmo tamanho, né Porque Falei, meu, elas são elásticas, né Tudo bem que elas têm que esticar, mas Aí comparando com as duas novas Aí eu ia que lasqueira, pessoal Se liga Ó Olha lá, ó Com as novas É que se eu contar, peraí Menor que ficar pra dentro Comparando com a nova, pessoal Olha aí, ó Tá vendo, ó As duas Olha aí, pessoal, ó Tá vendo A diferença E as duas São 12PK, tá vendo, ó 1200 São 12PK, 1200 Repetindo aí, pessoal Eu nunca tive problema, tá Essa é a primeira vez que me acontece Eu sempre usei Eu não tenho Maior milíndre, tá De falar Eu ligo na auto-peça Meu, tem correia Tem a 6PK, 1200 Tem E aí eu falo assim, ó Pode ser Daico Gates ou Pontitec Daico Gates ou Pontitec O que tiver, eles me mandam Entendeu Tanto que eu pedi uma Daico Veio essas duas, ó Essa aqui já tá montada A correia dentada também Foi com Daico Já tá montada Não tem problema nenhum Não, a correia dentada é Pontitec Deixa eu ver É, Pontitec A correia dentada foi com Pontitec Entendeu Engraçado, pessoal Então Eu particularmente Não tenho nenhum Menino de trabalhar com a Daico Sempre trabalhei E nunca tive problema de ruído De nenhum tipo de problema De nada Mas eu espero que a Daico veja, tá Isso aí Eu vou ver o que que faço Lá se eu devolvo na auto-peça Não sei se eles vão aceitar Mas deve ter alguma coisa errada Deve ter sido um lote, né Fazer estirar do mercado Antes que Acaba prejudicando o nome Tá bom É Só pra gente encerrar, né Esse vídeo só era essa curiosidade Que eu ia te passar Tá bom Aqui, ó Coxinho estourado Tá, ó Então esse carro Ele tinha uma vibraçãozinha Quando saía Tá Esse carro é o mesmo do Emotion Ele tinha uma vibraçãozinha Quando saía Tá bom A gente não tem como deixar Com tudo novo Você deixar um coxinho Nesse estado aqui, tá É muito perigoso, tá Você pode danificar um volante novo Uma embreagem nova Aí a gente optou por trocar também Tá certo E só isso aí, pessoal Espero que Alguém da Daico Veja esse vídeo E recolha esses itens aí Porque É complicado Cara, toitada É uma empresa boa Vem, pessoal Antimão Não tem maior melindre Os primeiros cruzes Que saíram Saíram com correia Daico Viu? Aquela que tem Aquele tefão por dentro, né Meu, não tem problema com a Daico Nunca tive problema de ruído Com nenhuma correia Graças ao bom Deus Eu nunca tive nenhum problema de ruído Com nenhuma correia Nem Diamond Nem Contitec Nem Gates Nada, nada, nada Tá bom? Valeu, pessoal Fica com Deus Que coxinho eu mostrei Ah, vou mostrar o barulho Lembra que eu falei, pessoal Que eu tava andando com o Fox Eu tava andando com o Fox Escutando um barulhinho Andando com o Fox Escutando um barulhinho No lado esquerdo, né Aqui, ó Eu nem tirei ainda Só pra poder filmar Pra vocês verem Aí eu entrei embaixo do carro Aqui, né Pra encaixar lá o sensor Pra nós gravar o vídeo O sensor de rotação Vai ali Tá vendo ali, ó Ó, o sensor de rotação Vai ali Já colocamos o anti-chama Tá vendo? Novinho aí Ave Maria Tá apertado O anti-chama Novinho ali, ó Tá vendo? O original Qualquer dúvida aí Quem tiver alguma dúvida O número do anti-chama original A gente não vai dar pra focar Colocamos o anti-chama original Aí escutando o barulho Olha o barulho aqui, pessoal Vocês conseguem ver aí, ó Vamos ver se eu ajusto o foco Foco Vamos ver Olha aí, pessoal Ó, tá vendo aqui, ó O barulho, ó Ó Chega Aqui, ó Eu tirei Tá vendo ali, ó Tá até marcadinho, ó Tá vendo aqui o barulho, pessoal Ali onde, ó Vamos ver se a gente consegue filmar Direitinho Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó A marquinha Chega, gastou, ó Aqui, ó Vou pôr meu dedinho aqui Meu dedinho não passa Tá vendo aqui, ó Espero que vocês consigam ver aí, ó Tá bom? Olha que danadinho, velho Eita, essas pedras Rapaz Espero que vocês consigam ver aí Espero que vocês consigam ver Olha só, pessoal Que chique, chique, danado Quem tava lá A bicha ficou arredondada Tanto que ela tá raspando lá Tá bom, pessoal? Espero que a dica seja útil, né? Rapaz, quanto será que custa? É, cinco mil reais, né? Porque se o cara perguntar alguma coisa, né? Mas cinco reais Cinco mil reais pra descobrir um barulho Pra tirar uma pedra? Não Cinco mil É Pra tirar a pedra é um real Se quatro mil Novecentos e noventa e nove É saber onde a pedra tá Valeu, pessoal Fica com Deus Até mais Vídeozinho curto de novo aí no canal Tá? Mas uma coisinha complicada Aconteceu, né? Nunca vi isso acontecer, não Primeira vez que acontece isso comigo Valeu, pessoal Fica com Deus O que é importante pra mim, na minha opinião Eu manter sempre em ordem limpo, né? É isso aqui, ó Motor Tá? Isso é o que interessa Limpo e em ordem pra mim Tá vendo aí, pessoal? Já foi feita toda a manutenção Foi feito o robô Como vocês acompanharam no canal Foi feito os ajustes Como vocês acompanharam no canal Ficou uma delícia Mas uma delícia o carro Meu, muito gostoso, né? Vocês vão ver a conclusão lá, né? Das aulas que a gente gravou aqui Vocês também vão ver lá Que eu pego o sinal agora De secundário Pra comprovar Que a tensão tá menor, né? Tá vendo aí, ó A gente beirava os 16KV, né? Agora com a velinha nova aí, ó Não houve a necessidade de trocar cabo E de bobina Que estão bons, né? Com a velinha nova aí, ó Com a velinha nova aí, ó Beirando os 10, 12KV aí Tá? Motor muito sereninho Eu posso botar Ainda tem 11KV Olha aí, belezura Né? Então temos um secundário Caiu aí quase 4KV, né? De secundário aí Né? Com a nossa tensão Nosso motor já todo feito Nosso robô, né? Esse vídeo aqui vai mais pra Pro cliente, né? Pra encerrar Ele tinha uma vibração O coxinho do câmbio Ele tá um pouquinho mole, né? Então eu acabei Pra não ficar tão caro, né? Eu troquei Porque tá muito ruim Tá vendo? Futuramente ele troca o coxinho do câmbio Mas ainda não tá estourado, né? Só tá um pouco mole Esse aqui já arrebenteu Não teve o que fazer Tá vendo? Já separou as duas partes Tá? Foi trocado o tensor, ó Que tava roncando já Vamos ver se a gente consegue fazer Girar ele aqui Não dá, tá pessoal? Com uma mão só Sem chance Não dá Tá? Foi trocado o coxinho Atuador Tá bom? Atuador, embreagem Volante Garfo Tá? O que que eu tô fazendo nesse vídeo? Que isso aí já vai tudo jogar fora Porque não tá cabendo nada Isso aqui já serve pro cliente Ver também que foi trocado O retentor O reparaíada Tudo Um pouco já foi pro lixo As correias A correia dentada Tava em estado calamitoso Né, pessoal? Olha aí, ó Olha Começando a romper já Eita Olha aqui, ó Olha onde? Porque ela perde os dentes, tá? Quando ela começa a atingir Esse estágio aqui, ó De começar a trincar Tá vendo? Tá vendo aí, pessoal? Começa a trincar assim, ó Tá? É sinal que os dentes já já vão ser arrancados, ó Aqui, ó Os dentes começando Olha os dentes começando A se arrancar Tá vendo? Logo, logo ele ia se arrancar Tem uns lugares que tá mais feio ainda Que eu tava olhando Mas Nem sei mais entrar Começando a quebrar já Tá? Foi feita Toda a revisão Tá bom? Do carro Trocado correia dentada Trocado esticador As correias auxiliares Vela Como vocês viram no vídeo de instrução aí Tá? Foi feita toda a limpeza do bloco do motor Tá bom? Foi tirado o barulho Barulho miserável Isso que vocês vão ver aí também, ó Cadê a pedrinha aqui, ó O pedra desgraçada Olha, mano Essa aqui eu vou guardar O único que eu vou guardar pra mostrar pra ele Né? O pedra miserável, né? Mais uma zoada Parecia até uma carroça Tão ruim que essa desgraçada Tá bom? Então tá aí, pessoal Concluído aí Mais um robô concluído Domingo tem Provavelmente vai ter troca de óleo também Já Já teve duas, né? Não gravei vídeo Mas domingo vai ter o Jetta também Que vai ser feita a troca de óleo Valeu, pessoal O que precisar A gente tem um preço muito bom No óleo de câmbio automático aí Pra quem precisar trocar aí, né? Todo mundo sabe Câmbio automático Graças a Deus Só dá problema Por causa do dono, né? Não trocou o óleo Vai morrer com Entre 6 e 10 mil reais Aí dependendo do câmbio, né? A não ser que você vai Nesses meninos bons aí, né? Que faz câmbio com 3 mil, né? Eu não sei até onde vai Se alguém tiver dúvida aí De preço de peça Entra aí no automático São Paulo aí Né? Que vocês vão ver aí O preço do kit banner aí Do câmbio Do câmbio simples Uma L4 aí Beira 1.700 reais Né? Se você for ver O kit banner Mais os discos Né? De composite Mais o jogo de anel Mais os teflon Beira 2.300, né? Então Ela faz um câmbio Por 3 mil Você já repara aí O ponto de Desgraceira que é, né? Vocês viram o trabalho que dá, né? A higiene que a gente cuida Aqui dos nossos câmbios aqui E todo problema de câmbio É causado por mal troca de óleo Não trocou o óleo? Trocou O único jeito de trocar óleo É com a Que ela chama de Bodialis, né? É o único jeito Óleo não se mistura Óleo velho sai Óleo novo entra Até os dois Estão da mesma cor Aqui, tá vendo? Foi trocado o óleo De uma amaroka Tá? Acabei não gravando o vídeo Não, amaroka não Foi óleo da BMW Tá vendo aí? Até ele saiu limpo Saiu limpo do lado Saiu limpo do outro Ficou perfeito, né? Aqui o novo sai fora, né? Só fica o velho aqui Mas vocês veem aí Ó o estado que o óleo fica Ó O óleo sai Do mesmo forma que tá entrando Então você teve 100% da troca, tá? Sem desperdício, né? Porque por enxágue É aquele inferno, né? Põe 3 Tira 3 Vai andar Tira 3 Põe mais 3 Vai andar Tira 3 Põe 3 Vai andar Por isso que vocês viram Um pouco Os vídeos de troca de óleo No meu canal Por quê? Meu Eu não achava aquilo correto Fazia o que os clientes pediam Não tinha uma máquina acessível Até então, né? A gente As máquinas que a gente pesquisava Era uma da Lauch Que nem tinha aqui no Brasil Os caras não traziam, né? Então agora A Tectino veio aí Conseguiu trazer Comprei a da Lauch Fiz duas trocas de óleo Ela deu pau Já desdressei Já levo essa porra embora Peguei a Tectino E se der pau também Não mando essa desgraça embora Pega a da Motun Porque Pessoal É a mesma máquina, tá? Não se encanta não Motun Tectino É... 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 Lauch É tudo igual O alemão que criou E o resto tudo copiou Valeu? Não se espanta não Ai, eu vou trocar na da Motun Ai, eu vou trocar na da Lauch Ai que eu vou trocar na da Tectino É a mesma merda Um alemão emendou Chinês copiou E todo mundo fabrica, tá? Isso aí é... Isso aí todo mundo sabe Se não é segredo pra ninguém, tá bom? Chinês faz tudo hoje Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Kigtone Ai, Kigtone é top Não, Kigtone é top Mas vem da China, tá? Mandir em China Vamos ver aqui se tá escrito aqui, ó Aqui não tá escrito Que foi fabricado lá Mas se você procurar Na caixa Quando vier Foi fabricado na China, tá? Tudo é fabricado na China A Delvati é bom Vamos ver se Delvati é bom Fabricado na Malásia Tá bom? Delvati é bom? É bom Mas foi fabricado lá na Malásia Já o corpo foi fabricado no México Né? Da grande Vamos ver da pequena Fabricado na China A pequena já foi fabricado na China E a bateria foi fabricada aonde? Na China também Então, pessoal Não se encanta não Delvati é top? É Mas foi fabricado na China E aqui Foi fabricado aonde? Não tem, né? Não fala onde esse trem foi fabricado Ah! Ó Ó Osmãe Osmãe Onde foi fabricado, ó Mandir em China 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 Então, pessoal Tec-Tino Launch Tec-Tino Launch Mutu É a mesma máquina, tá bom? Não se encanta não Tá certo? Tá aí Troca de óleo de câmbio automático Vocês podem vir Aí eu tenho um preço muito bom de óleo por exemplo a da bmw usa o mesmo óleo da almaroc tá na bmw vai pagar 500 e pouco tá na 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 constitucionária volkswagen que é o mesmo óleo você vai pagar 700 e pouco as duas compartilha do mesmo câmbio né eu sei esqueci agora nessa hora que eu não tô lembrando mais nem quem eu sou então as duas compartilha do mesmo óleo então e aqui existe o febre né o óleo febre que é dos olhos mais top do mercado aí são olha não atende a especificação tá certo e e a gente consegue vender a 230 reais pagando a vista 250 no cartão tá bom a gente praticamente tem todos os fluidos para todas as todos os carros tá temos de todas as marcas também tá bom para quem quiser conhecer aqui ó a gente tem o multi atf da motu tem o motor de ctf que vai no jeta né tá bom tem a parte mineral né tá que são três sintético que vai nas linhas é na linha da hyundai né você pode pôr o draxon três sintético draxon três mineral que tá lá embaixo tá ou você pode pôr o draxon seis também você pode pôr um motor draxon seis mobil né no caso você pode pôr o motor que ainda não tá aqui né que ainda não pus na partilheira tá aqui ó tá 100% sintético também como você pode pôr também um febre tá e você também pode pôr o febre que vai na moral que a gente tem aqui consegue muito bom também tem o ws da toyota caríssimo né tem 11 atf também tem um preço bom para caramba tá tem o o t6 também da toyota o tonio caro esse mobil 7141 deus que livre quarto tem o multi atf também o multi hf que substitui o o o substitui o o ouro líquido né o substitui o tutela css speed também tem tutela css speed o pfs da direção hidráulica né aí aqui a gente tem esses olhos ainda vão esse aqui é o super é o cvt é o j4 né ele se aplica na na linha na linha na linha que vai vir um as x não vai vir um lancer então a gente tem que ter o óleo aqui tá é o único só tem dois olhos que atende a especificação cvt j4 tá que vai no lancer é esse aqui e o lubrax j4 né são os dois olhos que atende essa especificação j4 né e a gente tem ele aqui tá aqui a gente tem o peito sim o atf né que vai no nos no jeto antigo e aqui embaixo nós tem o peito sim o peito sim ffl2 que vai na o peito sim ffl2 que vai na vai no jeto que vai no domingo né vai o peito sim ffl2 o o dsg tá bom a gente vai fazer a troca vai fazer vídeo dessa vez vai sair com o robinho tá bom vai ser trocado os filtros né tanto filtro de cima como filtro de baixo tá bom e vocês vão ver a troca aí muito bacana e muito legal valeu pessoal fica com deus nosso uma delícia ficou tá o show de bola muito gostoso muito confortável a suspensão zero né como eu expliquei né r$ 5.000 né um real para tirar a pedra né R$ 4.999 para você descobrir onde a pedrinha estava enfiada pedra desgraçada o carro parecia uma escola de samba pense num rangido no barulho do inferno mas era uma simples pedrinha valeu pessoal no que eu puder aí estou à disposição tá se eu demorar para responder o zap por favor pessoal não brigue comigo tá eu apago o zap de manhã de manhã eu apago tudo quando é quatro e meia da tarde tá lá 999 mensagem então se você mandar mensagem e eu demorar uma hora para ver pessoal certamente a mensagem já não vai estar mais lá ela já desceu lá umas 50 mensagens para baixo então favor vocês que querem orçamento nós tem um amigo aí que ligou duas vezes para passar o orçamento da troca de óleo do mercado automático da do i30 você acredita que ele sumiu eu não acho mais ele já procurei 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 como eu não agendei o nome ele foi descendo descendo agora não sei mais quem é então amigo se você vê esse vídeo ainda quiser ter a hora do i30 estou à disposição tá é pode me ligar que a gente vai atender e vai dar um jeito de passar esse orçamento vocês me desculpem aí tá eu trabalho sozinho tá bom então o serviço aqui é um pouco lento é um pouco mais devagar né mas a gente tenta fornecer um serviço da melhor qualidade possível tá bom para atender todo mundo tá certo então vamos que vamos tomar disposição e bora para o próximo e agora tem a montagem do cabeçote da tuxo né tuxo já era para tá aqui dentro né mas como tivemos um problema aqui de coxinha estourado que correr atrás de coxinha bico entupido né teve um bico que não teve jeito a gente teve que trocar um bico o vídeo foi mandado por cliente eu nem vou postar no canal também né talvez eu posto só um tequinho do do vídeo aí no finalzinho aí para vocês verem depois dessa parte vou ver se eu não falei palavrão se eu não falei o nome do cliente tá e mas aí talvez eu poste só o teste lá de vazão para vocês verem sem aula tá bom pessoal fico com deus espero que o vídeo seja útil aí a finalização do nosso emotion aí acredito que vai ser muito bom e para quem quiser vir trocar o óleo também a gente tem bateria a gente tem um preço excelente a gente consegue fazer no dinheiro a bateria amoura é de 60 amperes aí é no dinheiro tá pessoal no dinheiro a gente consegue fazer um preço bem bacana em qualquer coisa liga aí que a gente informa aí que eu não sei se eu posso falar preço aqui não no negócio tá bom a gente tem um petô sim também que vai no jetta nem vai vir a mercedes né então a mercedes usa 10 40 5 30 como o cara só agendou e não me falou o ano da mercedes né então a gente não sabe tá bem e tem um alto performance anel 10w 40 que vai na volkswagen também né que vai no jetta né também tem motor tem motor 5 30 tem motor 10 40 tem o motor 10 30 tá bom temos bastante olha aí tá e eu tenho bastante coisa aqui só minitec o que precisar aí nós estamos à disposição tá bom tem mais motor lá tá bom produto da copa a gente tem praticamente todos aí tá certo e os olhos das transmissão automática a gente pode entender qualquer um nós temos que tem do original tá você quiser o seu cruze colocado graça na terra do acedel que a gente tem mas a gente não recomenda tá se você tem um cruze aí pessoal que não atingiu 50 mil pessoal troca o óleo do canto automático a procura no youtube aí troca de óleo vocês vão ver cara aí no youtube trocando óleo de canto automático de cruze com 20 mil 25 mil como eu já troquei aqui totalmente degradado o óleo desgraçante no estado calamitoso o óleo infelizmente o draxon 6 e o 3 acedelco eles são muito ruim eles são tem pouco antidespulmante de degrado demais não é o que eu tô falando é só vocês procurarem no youtube que vocês vão ver gravando tá é só vocês procurarem no youtube que vocês vão ver para gravar é só procurar no youtube pessoal vocês vão ver cara trocando 15 16 litros tira e põe tira e põe tira e põe tira e põe chega a tocar 20 litros de óleo pessoal pensa bem um um da que são seis o x acedelco tabernando 80 pau você me 60 é só de óleo tem que ficar máquina não tem esse problema tá bom a máquina é 8.7 a máquina a gente coloca nove é quase dá um litro e pouquinho vai colocar 8.7 vai colocar 10 litros na máquina tá porque porque tem a perca das bandeiras tem uma função completar depois né que vocês vão ver ela funcionando tem a função é completar então como cruz por exemplo é por dreno nem você tira o bujão vai colocando em p até ele vazar ele vazou você para colocar a máquina então pensa certa perca aí então essa perca é colocado na máquina tá bom e não tem jeito então pensa bem de 20 você vai para 10 litros aí né então toma cuidado tá e se você tem cruz e você entra lá numa regra lá por exemplo ó nós cala de cima para baixo vai do menos ruim esquece o acedelco você tem lá o você tem o motor você tem o uma regra básica mas você tem o petronas mobil né alvoline são os três ali excelentes né que são assim são bons dos dos mais simples dos mais baratos são os melhores né eu prefiro o mobil eu acho o mobil um óleo excelente o petronas também achou excelente também não tem nenhum problema né então o que acontece é tem o alvoline e aí trabalha aí mais melhor de bom né vamos dizer aí entra com o febre com o motor né são olhos febre alemão outro americano tem o motor e febre quem conhece só que não tá aí são olhos mais que o melhor que o original e então é você que decide aí qual que você quer né ao exemplo você tem uma turma e 30 né é dação três então você pode com um petronas tração três sintético show de bola mas se quiser melhor ainda você pode colocar um draxon seis ou um petronas ou um mobil né se quiser um top você pode meter um draxon seis motor um febre você só vai ser feliz tá bom então é isso aí pessoal é isso que eu tenho para falar espero que todos tenham gostado da série de vídeo dos emotion aí né muito gostoso tá uma delícia pessoal de andar nossa bem mandado agora show de bola espero que o vídeo seja útil para todos aí que deus abençoe até a próxima valeu ó pessoal só que eu mesmo consegui postar todos os numerais lá então vamos lá o óleo tá tá do câmbio da parte mecânica do câmbio é o g052512s1 tá bom o cilindro mestre né essa merda tem aqui ó ele o cilindro mestre sem o sensor que sai bem mais barato tá bom é o o c3721261 a bom o volante e o volante é o o 030 sem medo de ser feliz em pessoal 0301 0305269H ou aqueles outros todos que eu falei para vocês lá tá bom E aí ter certeza valeu pessoal fica com deus até mais no Não tem jeito não Vou botar outro aqui Vamos ver que bicho vai dar